Vídeozinho do nosso giro semanal! E galera, semana passada eu falhei com o meu compromisso porque deu problema no OBS e eu gravei quase 30 minutos de vídeo, tinha muita coisa pra falhar O OBS crashou, eu perdi o vídeo e aí eu realmente fiquei desanimado Então vocês me desculpem por semana passada, mas essa não falha Só que essa semana vai ser um vídeo especial Na verdade não vai ser um giro, eu vou tentar trazer algumas notícias aí muito importantes que saíram do Dragon Age The Veil Guard que é um jogo que a gente tá aguardando muito aqui no canal Na próxima semana tem muita atualização legal porque o canal gira muito em torno de Baldus... Mentira, não gira muito em torno de Baldus Gate mas o nosso público fiel é Baldus Gateano Então, para vocês, hoje vos trago de um acontecimento mais marcante que talvez pro canal dos últimos dias que é o lançamento do patch 7 aí, finalmente chegando para PC, beleza? Então, antes de mais nada, se vocês gostam desse tipo de conteúdo não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever Então, let's que se embora se eu sou pedrosa e este daqui é o Só Vou Salvar E, então, patch 7 já disponível, lançado no dia 5 de setembro vulgo quinta-feira, ontem, se você tá vendo esse vídeo talvez em outro dia mas eu estou gravando esse vídeo no dia 6 de setembro de 2024 Então, patch 7 já disponível Olá galera, você está pronto para abraçar o mal? Você anseia por ver as consequências de liberar o seu idiota interior? Ótimo, porque o patch 7 é lançado para PC hoje com eles vêm novas cinemétricas de final maligno junto com melhorias no modo honra e novas ações lendárias melhorias na tela dividida, uma maneira de modificar seu jogo e um monte de melhorias de jogabilidade e correções de bug Então, só um adendo Infelizmente, isso significa que os jogadores de console não poderão carregar salvamentos cruzados se eles vierem do patch 7 do PC e o multijogador entre PC e Mac não será possível Ainda estamos trabalhando para trazer o crossplay para Baldur Gate 3 e assim como o patch 7, isso requer muito trabalho e testes antes de prepará-los para o lançamento Belezma? Então, vamos falar aqui um pouquinho Eu acho que sim, primeiro, que você sabe e eu vou fazer o final desse vídeo aqui mostrando um pouco mais eu pretendo até talvez fazer uma live no dia de hoje a gente configurando alguns patches alguns mods patches é foda, né? Mas a gente configurando alguns mods para rodar Mas então, eu vou começar com aí com as notícias menores Vocês estão vendo aqui, então, que eu estou no site do Baldur Gate 3 é uma fonte deles mesmo, né? Então, aqui a gente está vendo os novos finais não importa se você abraçou o poder absoluto cumpriu a vontade do seu pai jogou com um personagem de origem ou foi uma ameaça à sociedade em geral o patch 7 agora apresenta 13 novas cineméticas que oferecem conclusões variadas para as suas jogadas mais malignas isso é bem legal porque você vai poder ter vários finais aí diferente quem já jogou trocentas milhões de vezes é uma opção se você é um streamer muito recatado muito consciente e usa a sua opção mostrar no The Cinematográfico nas configurações do jogo vale a pena notar que agora renomeamos essa opção para mostrar a cinemática sexual e violenta e atualizamos sua descrição para indicar com mais precisão o que ela faz essa configuração alterna conteúdo explícito mais alguns momentos selecionados de violência extrema que podem ser angustiantes para alguns também podemos ter abraçado a corrupção um pouco demais porque as novas cineméticas de Final Maligno foram inclusas nessas configurações elas realmente são tão malignas então você já vê que o caráter aí do Final Maligno já é bem mais explícito essa configuração não afeta a sua aventura as suas escolhas ou o seu acesso a opções de romance no entanto ela bloqueia conteúdo sexual com nudez e cenas particularmente violentas de sangue aqui é mais focado sim eu acredito que se você é menor de idade você não deveria estar jogando esse jogo por indicação mas serve talvez para pessoas como eu que estão fazendo live e às vezes não quer tomar um bando no YouTube você ter essa opção aqui ajuda mas é muito mais focado como eles dizem em público de stream e talvez aí se você está jogando perto de familiares crianças da vovó da mamãe e aí não deveria ver esse tipo de coisa você vai ter você vai ter algo para te precaver uma coisa de uma noite nós não lembrando acabou só porque eu estou gravando eu esqueci de desativar os alarmes mas o Gabriel Batista seja bem-vindo meu querido nós não lembramos de dizer claramente na atualização da comunidade 28 que se você estiver jogando como um Dark Angel um certo bardo agora poderá se juntar uma certa barda poderá se juntar ao grupo eu esqueci de desativar então se você no futuro está vendo esse vídeo e percebeu pô eu vou ficar me desinscrevendo e inscrevendo no Pedrosa para ficar aparecendo meu nome quando ele for gravar vídeo por favor não faça isso mas enfim então se você estava esperando que um certo bardo poderia se juntar com um personagem controlável no acampamento você vai ver um slot vazio temporariamente parece que alguns de vocês não entenderam que estávamos colocando então lembrando quem aí espera que a Alfira seja personagem jogável infelizmente não vai ser pelo menos não sem mod agora por favor você que gosta de fazer um mod faça um mod da Alfira jogável que esse eu com certeza vou usar não há novos companheiros apenas morte muerte e uma coisa muito importante para quem está aí jogando no modo honra novas ações lendárias para o modo honra sim outros personagens terão ações lendárias personagens que antes não possuíam e personagens que já possuíam mas agora vão ter uma ainda mais forte para aumentar o combustível do pesadelo também fizemos algumas melhorias no combate do modo honra como dar a malos torne uma ação lendária chamado apêndice de agarramento nojento vocês estão vendo aqui que cai uma coisa do céu eu não sei se entra eita eu não vi ah ele derrubou a a laisel tipo um gancho uma nova maneira de modificar baldesgate 3 também estamos trazendo uma maneira de modificar então isso daqui é falando um pouco aí do gerenciador de mods que a gente vai mostrar aqui ao vivo não a gente vai mostrar aqui daqui a pouquinho então vou deixar isso aqui para o final tem o kit desenvolvimento também de mods para quem quiser inclusive ele está aqui tem uma linguagem de programa depois eu vou tentar me interar um pouco mais a respeito desses mods e se eu conseguir criar algum eu trago aqui também possivelmente alguma ajuda beleza então destaques apresentando os finais malignos adicionando nosso próprio mod manager que permite você navegar e instalar e usar mods criados pela comunidade jogabilidade ela dividida reformulada ao jogar ela dividida as duas metades da tela agora se fundirão dinamicamente quando os personagens dos jogadores se aproximarem no jogo e se dividirão dinamicamente de volta quando os personagens se afastarem essa reformulação vem junto com muitas outras melhorias e polimentos para melhorar a experiência da tela dividida combate no modo honras agora aqui é uma questão bem interessante galera tem muito detalhe nesse patch eu não vou passar por todos senão a gente vai ficar aqui meus vídeos já são longos já são uma palestra enfim senão nós vamos ficar aqui duas horas de vídeo e eu não vou passar por todos mas acesse procurem patch set no google e aí entra aqui no site dá para você mandar traduzir porque eu mandei traduzir apesar de eu saber inglês para facilitar aqui para a gente eu coloquei para traduzir se você não sabe inglês coloque para traduzir dê uma leitura se o Drow Hesling se encontrar Drow Hesling aquele aquele rogoblin que ele fica bem sentado no trono e ele fica perto daquele devorador de mente que ele vai meio que usar o poder ali para trazer usar o falar com os mortos nele se Drow Hesling se encontra dentro do poço das aranhas ele fará o possível para fazer amizade com as aranhas que residem lá com um feitiço chamado compulsão aracnídea para que elas possam se unir para lutar contra o verdadeiro inimigo você então ele meio que controla as aranhas lembrando que tem uma forma se você coloca falar com os animais de você chegar e falar com elas para elas se aliarem a você o Bullet tem uma nova condição chamada escamas de diamante e uma nova ação lendária chamada escamas de destruição aqui talvez eu tenha que usar o Pet para descobrir o verdadeiro nome dele porque falando o Bullet eu não lembro quem que é o The Bullet mas enfim como ficaria a forma traduzida desse nome mas ele tem condições aí ele tem novas ações Malustorne tem uma nova ação lendária chamada apêndice de agarramento então aquele ganchozinho que ele vai jogar e buscar o personagem que tá lá higher ground né safadão adicionado uma nova aura e magia para espectadores né os Beholders então sentinela em pânico e pesadelo ocular respectivamente o Kraitsa o líder da emboscada Gitchank no ato 2 tem uma nova ação lendária chamada sacrifício de alma legal vamos querer ver depois o que o sacrifício de alma faz o Kraihar o líder Gitchank do esconderijo dos cavaleiros do escudo tem uma nova ação lendária chamado abraço de Tsunara Pitara e tem uma nova ação lendária chamada dogma pitariano então talvez aí que você já esgotou todas as possibilidades no modo honra e queira jogar agora você vai ter mais desafio lembrando que a grande diferença real entre o modo lembrando que se morrer é game over entre o modo tático e o modo honra é a presença de ações lendárias apesar que algumas ações lendárias foram pro pro modo tático também e isso é legal e outra opção também agora quem quer jogar um jogo de opção customizável eu não lembro aqui em qual momento fala isso mas você pode incluir as regras do modo honra no seu jogo personalizado então você pode ter tudo isso toda a questão dos valores dos itens das habilidades lendárias de todos os inimigos e também ter as ações lendárias isso é ótimo pra quem quiser treinar aí antes de fazer a run definitiva do modo honra beleza? inclusive depois eu talvez comece uma customizada com as vamos dizer assim com as configurações do modo honra mas no modo customizável pra dar save pra fazer uma run aí com os mods pra também fazer um tutorialzinho melhor mostrando todas as opções pra galera e aqui a gente tem várias correções de outros casos como interface do usuário arte jogabilidades animações escritas roteiros temos também desempenho continua a fazer otimização de desempenho e estabilidade em jogo e implementou muitas correções desempenho otimizado terá um impacto mais perceptivo em áreas com grandes números de npc como a cidade baixa reduzirá o pico do uso de memória ao carregar níveis pela primeira vez também será perceptível gerenciar muitos sacos por exemplo transferir tudo de um baú de acampamento para o inventário de um personagem a questão do desempenho é muito importante combate e equilíbrio corrigido possível bloqueio suave em que se você tivesse várias invocações estavam surpreendidas corrigida forma de melhorias num raio de bruxa não podem ser usados com meta magia corrigindo bugs então vai ter algumas correções aí tem muita coisa aqui galera muita coisa jogabilidade deem uma olhada porque agora nós vamos mostrar um pouquinho mais aí de como ficou a questão dos mods e eu não consegui encontrar que se de fato eles corrigiram aquele bug do Pedrão que ele me mostrou na verdade não é dele mas de você roubar todos os itens do NPC a gente pode tentar fazer aqui um testezinho em live não é live mas aqui é semi ao vivo vocês entenderam só uma questão para quem talvez quer adquirir seus jogos da Larian eles são como promoção na Steam também deem uma olhada o Baldus Gate acho que está com 20% de desconto para mostrar para ficar mais fácil está com 20% de desconto sai na 159 e outros jogos aqui também como que eu sempre recomendo o belíssimo Divinity Original Sin 2 muita pessoa fica com preconceito ah não consegui galera Divinity Original Sin 2 é tão bom quanto o Baldus Gate deem uma chance vocês vão se surpreender muito muito um também é maravilhoso vale muito a pena e eu adoro a arte do um eu acho ele um jogo muito bonito então curtam e deem uma chance sem preconceito então estamos aqui no Baldus Gate deixa eu só diminuir um pouquinho o volume para não ficar tampado para não vamos dizer assim sobrepor a minha voz tanto mas aqui se você der uma olhada a gente tem o gerenciador de mod quem já também jogou o Divinity V os mods lá o gerenciador de mods dele agora tem bem mais equipamentos aqui mas você pode vir aqui ver os que já estão instalados e legal também porque você pode ativar e desativar eles tá então dependendo de aí o que você quer jogar ou não quer jogar você tem essa opção e aqui por exemplo por exemplo ah eu quero instalar o mod você entra aqui você pode ver alguns deles que não tem isso aqui é uma arma do Devil May Cry mas enfim se você quiser ver mais algum a grande maioria dos patches vai ter uma descrição melhor o que eu recomendo muito talvez aqui para vocês é procurem aí principalmente os mais baixados vai ter uns aí mais interessantes a ideia é que a galera vá filtrando e também compartilhando aqui por exemplo tem o de tirar o Paralimit então se jogar com 300 milhões de personagem esse aqui é um que eu recomendo muito também de cabelo que na verdade não é esse o que eu tenho instalado que eu gostei muito foi esse daqui ele dá umas ele tem alguns cabelos bem legais aí que daqui a pouco eu até mostro toma cuidado só porque alguns bugam bem o jogo por exemplo tem um aqui que é de liberar uma subclasse nova do Orlock e vá testando vá sempre olhando se for o caso desativa não recomendo que talvez você pegue um save seu já em andamento e use ele com esses mods comece um save novo é algo que eu recomendo demasiadamente mas ficou bem interessante aí o funcionamento e a praticidade que dá esse mod eu não sou uma pessoa que tem muita paciência para ficar instalando mod principalmente também porque acaba bugando muito o jogo acho que acompanha a saga aí do do Dragon Age viu deixa eu ver se essa aqui adiciona alguma mod make long soa do psychic damage não não run over the water não tem mods aí para todo mundo o que eu tenho que dizer é a pedrosa mas isso aqui não tem todos os mods do Nexus Mod realmente não a tendência é que aos poucos comece a migrar e aqui comece a ser mais utilizado aí pelo público tá então deixa eu redefinir aqui filtros vou pular agora só para vocês verem esse aqui já aplicou popular agora não sei qual é a diferença do assinantes mas enfim dê uma olhada tem muita coisa que principalmente o que eu mais recomendo talvez aí se você quiser ter experiência pura do jogo é talvez instalar mais os que agreguem em termos mais cosméticos então esses daqui todas as roupas aqui desde o início esse pode ser interessante para todo mundo inclusive é só você clicar aqui baixar então vá mais por essa linha talvez para não impactar tanto aí o a sua gameplay mas se divirtam testem esse aqui eu não sei o que é uma nova subclasse de Rogue então tem muita coisa para vocês experimentarem e agora aproveitando também eu vou mostrar uma criação vou mostrar todo o contexto mas como eu falei se a gente for no modo personalizado vocês vão ter conjuntos de regra aqui ó guias de regra conjunto de regra padrão e aqui vocês podem aplicar o modo honra as principais principais inimigos são fortalecidos com novas mecânicas enquanto a economia de ação e as regras de bônus de dano ficam mais rigorosas então aqui por exemplo você não pode utilizar aí o bruxo combinado com outra classe para dar três ataques mais nessa questão e aí você pode configurar aqui tudo exatamente no modo honra multiplicador de cruz de acampamento vezes dois se eu não me engano no modo honra vamos iniciar uma aqui só para mostrar essas opções mostrando aqui um pouco principalmente dos cabelos se você vem aqui mais para baixo ele tem umas opções muito interessantes como esse daqui outros também esse aqui me lembra não é a freia do Guarafor mas tem um aqui que lembra mais a freia do Guarafor mas tem muita opção de cabelo bem legal e aí vocês vão poder ter uma customização muito melhor da sua gameplay então aproveitem testem joguem bastante aí e usem os mods que acharem melhor e depois prometo que vos trarei também outros mods algumas indicações de melhores mods que eu cheguei a usar vamos fazer alguma livezinha pretendo aí talvez hoje da gente configurando alguns mods e testando não é uma gameplay tão focada não vai ser uma live tão focada em gameplay mas focado mesmo em ver os mods que a galera está criando aí beleza? então é isso espero que vocês tenham gostado tragam aí também comentários tragam sugestões de mods eu falo Pedrosa testa esse mod tem aquele mod também de liberar até o nível 20 que eu acho que vai ficar bem interessante vai ficar bem fácil mas vai ser legal poder pegar mais níveis lembrando também que pra usar ele tem que liberar as magias de nível superior então acho que não sei se ainda tem esse mod me falaram ontem mas tem umas opções outro também que eu recomendo muito eu esqueci de mostrar que tem de caras novas essa aqui por exemplo é uma cara nova que não tinha no jogo ah tem outras aqui também que não estão aparecendo tá meio bugado tava meio bugado aqui então experimentem testem e é isso Pedro Acita vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado estão vendo que assim tem uns bugzinhos né de mostrar aqui e tal mas aos poucos também a galera vai corrigindo e coloca aqui pra aparecer a fotinha vai ficando bem mais arrumado ao passar do tempo então é isso espero muito que vocês tenham gostado se gostaram não esqueça de curtir compartilhar se inscrever no canal Pedro Acita vai ficando por aqui muitíssimo obrigado pela força pela participação de todo mundo aí nesses últimos tempos vocês têm dado uma força sinistra pro canal e estamos chegando também próximo dos 6 mil inscritos então dá essa moral traindo muito jogo Dragon Age The Veoguard vai chegar inclusive quero trazer builds do Inquisition também aqui pro canal se vocês estão jogando Inquisition ou pretendem eu acredito que vai ser uma ótima forma de ter uma orientação aí de build e coisas desse tipo beleza então é isso vamos ficando por aqui valeu falou e fui tchau